Começou o jogo, hein, família? Começou o jogo aqui, o bicho vai pegar, vamos pra Cielo. Pelo amor de Deus, senhor, ajuda a Godlike, senhor. Ajuda. Tá, Godlike começou melhor ali, hein. Boa cobertura, não morreram ainda. Agora morreram. Começou, começou. A Godlike fez um início muito bom, tá ligado? Domínio de mapa e tal, vamos ver como é que vai ser, né? A LG não tinha começado ainda tão atrás, eu acho, em HP. Você ainda tem 16 segundos para possivelmente ganhar um pouco mais, isso não é comum, amigos. LG... Você estava falando sobre essa diferença antes. Oh, sim, a LG, no momento, eles estão começando. Bom, o que está acontecendo aqui? Pois é, eu estou falando. Já rotaram. Já rotaram. Já rotaram. Já rotaram. Tem dois aqui marcando o Trunks e o Arbs. Vamos, Arbs. E aí, como é que faz para tirar o Tec daqui? Tirou. Boa, mano, velho. O problema foi o Envy, né? Ela matou quatro. Ele ficou, né? Matou o quê? Matou dois ou três no míssel? Dois. Agora ele levou. O jogo tem que arrumar essa mecânica de subir em algum obstáculo e atravar a mira. V.C. fica sem conseguir arrastar pelo inimigo. Pois é, é verdade mesmo, Rick. Isso atrapalha. Obrigado pelo cincão. Fala, eu não. Essa animação atrapalha. Às vezes você quer cancelar, não consegue. Oh! Movimentação? Sim, o L.G. tem que chegar no topo desse ponto difícil. Mas não é tão convincente como você poderia ter assumido. Considerando que o resíduo tem que ir super, super rápido. Então agora vamos para a rotação. Apenas um jogo even, mas, como as ruas vão abrir, o Godlike vai ter um monte de números que vão abrir. V.C., mantém o seu olho e Prevail. Ele já está no flanqueiro. E você vai ver se tentando fazer o desafio, mas Prevail tem o vinho. E agora ele está no pré-fire. Não está olhando, não. Você está falando sobre Trunks. Vamos também falar sobre a vizinha-feira com 9 kills aqui. Eles estão tentando rotar a luminosidade. Oh! Olha isso! O N.V. já pegou tudo. Boa! O Neutrino, mano. O Neutrino matou 4 aqui no especialista. Boa! Cadê o trófilo? Olha o Neutrino, velho! Ele é muito bom com esse especialista. Eu nunca vi um cara jogar tão bem como esse. Eu nunca vi um cara jogar tão bem como esse. Ele é muito bom de máquina de guerra, né? Bora! Ele é muito bom de máquina de guerra. Muito bom! Eita! Que bom! Ai, Learn. Isso aí ele vacilou. Moscou! Moscou muito, velho. Era só ele ter ficado parado, cravado ali. Fazer os pontos, mas tá bom. Oh, Venom, obrigado pelos 5 reais. Forte abraço pra você lindão. Vambora! Vambora, Godlike! Tá bom, o Neutrino pra mim é o melhor da Godlike na série, tá ligado? Aham. Ele tá realmente fazendo muita diferença. Hmm, esse aqui vai quebrar, hein? Nó... Nó... É, dessa vez... Foi a vez da LG amassar o Godlike de especialista. Agora é a vez do Vague. Nossa, mano, todos os caras da LG jogaram bem de especialista. Mas o bom, ó, que tá bem, bem empatado. Boa, Bees! Tira a cara. Tem que lançar mais Smoke pra tirar a visão da LG. Pois é, mano. Eles trabalham muito bem com a Smoke, né? Trabalham. Tem que lançar, senão não dá pra fazer ponto, não. A performance incrível P1 que eles tiveram. Eles tiveram conseguido, agora, fazer tudo isso. Porque isso teria sido muito, muito detrimental da maneira que a LG já está jogando até agora nesse jogo. Eles fazem bem, eles fazem bem mais, ainda tem 15 segundos mais. Bom, o time da Godlike já rotacionou. Temos três especialistas. Esse vai ser o momento deles usarem especialistas pra tentar segurar. tá? Bora, Neutrino. Vamos, moleque. Boa, Learny. Ó, Learny levou dois. Três especialistas da Godlike nesse exato momento. Pronto. Ah, tá. Que susto, mano. Não, Trunks. Boa, Learny. Foi bem. Olheu pelos dois reais, Smoke. Você acha que a LG já ganhou o campeonato? Eu acho que não, velho. Tem ainda uma chance para a LG para lutar. Back and forth. Tug of War, no top da 2ª Hill. E, finalmente, um flanque de Washi. DSCP Japa mais a LG já ganhou esse mundial rosto implorando. Nossa, dois caras de fenec, aí não dá, não. Boa, Trunks. Oh, eu fico vendo esses caras jogando. Dá até vontade de jogar com o Pestil. Deve ser uma sensação tão boa. Pois é, mano. Ai, LG deslamenta. Bora, Godlike. Bora, Godlike. Mano, os moleques da Godlike, eles estão matando bem. Estão jogando bem. O problema é que, pô, e agora? Não estão conseguindo mais segurar ponto. Godlike tenta manter a luta e tenta conquistar, mas não está funcionando. E o Bae continua a desligar os corpos. Mas, ainda não. É muito tarde para enviar um pouco de amor para a direção diferente, porque os Godlike ainda estão lutando por esse tempo. 5 segundos não é insignificante em um jogo que está vendendo essa classe. Olha a rotação. Godlike já tem três aqui. Não tem operadores para ajudar eles. Mas eles vão poder abrir a grama, e o LG, parece que eles vão correr o caminho para o jogo, e ainda estão no primeiro. Está caladinho, né? Porque ele está jogando o jogo. Então, a gente está jogando o jogo, e o seu jogador está jogando no segundo. E o jogo está jogando bem. O jogo está jogando no segundo. E eles vão levar todos os três jogadores. Ele vai levar um pouco dentro da luta. Outro. Ah, boa. Matou. E a gente vai levar um jogo para o jogo. E o jogo está jogando o jogo para o jogo. Não está permitindo. Tem que entrar. A gente tem que entrar. O lado do Godlike tenta entrar. Não é possível. Lá de pouco por pouco, mais e mais movimento. Deus está lutando como louco. Vamos lembrar que o LG está numa corrida. Boa! Dá pra voltar pro joguinho se segurar aqui, né? Dá! Boa, Trunks! Sim, mas e aí? Bora! Vem da cobertura! Olha, olha essa smoke, velho! Essa smoke quebra muito! Você não enxerga nada! Boa! Boa! Ah, não! Não pode morrer assim, não! Mas tá bom! Não faltava nada de ponto, né? Não faltava nada de ponto, né? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Boa, Neutrino! Se não for o Neutrino! Tá dando certo para o LG agora, LG tem a lead, de cerca de 30 ou mais segundos, e eles vão tentar aumentar isso, claro, o lado do Godlike tem alguns operadores que podem tentar usar para evitar LG se não chegar mais longe, em frente, vai ter muitas explosões, Envy se derrubando com a double kill por Aviso, que foi executado por Begg. Tem um empurro de Begg através da smoke, tentando ficar vivo. 30 segundos em frente, eles estão tentando aumentar isso enquanto falamos, Begg tentando sobreviver toda vez que vemos Begg causando caos dentro da smoke. Então, os cintos são bem-vindos, bem-vindos. Os trunks realmente começaram a cumprir 33 kills para eles, mantendo mais tempo do que Begg foi capaz de fazer até esse ponto. Awashi e Envy, definitivamente encontrando muito sucesso aqui pela linha de AR LG. Técnico, um pouco caught dentro dos arches. Não é um problema, mas não é um problema, não é um problema, mas não é um problema. A gente ainda mantém seu foco bem e controlado no topo dos pontos difíceis, eles vão citar 200 pontos primeiro, mas tally o status da Minimap. Godlike, tem 30 pontos de diferença, tem que proteger essa garagem agora, dá para voltar para o jogo aí. Boa, Neutrino! Ah, veio dois, dois. Fechou o pistolão, fechou o pistolão. Prevail, levando o Equalizer na porta da frente. Eu não acho que eles percebem que LG está caindo. Ah, não. Meu Deus, velho! Técnico levantou tudo. Boa, Neutrino! Boa, Neutrino! Boa. É a vez do Neutrino brilhar aqui, hein? É o suficiente para Godlike voltar a volta. Eles podem esperar, mas, não tem que esperar. Eles podem ver no spawn. Luminosity está atrás e o Neutrino parece que tem um lugar. Parece que tem 200 pontos. Os aspiradores estão na frente ao mesmo tempo. Eles estão lendo as cabeceiras. Então, eles estão lendo Ele eventualmente usou o cair em cima. Ele não vai olhar um lugar para assentar os troncos, e assim, vamos ver como... ... Não! 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 Os dois jogadores estão passando para o próximo. A L.G. é 17, dois O.C. é um poder de L.G. Nós vamos estar mais tarde. Godlike tem um bom set-up, mas o problema é... Os pontos difíceis da L.G. está atrás deles. Mas ele tem o Trunks e o Abyss. Um bom ponto de proteger a L.G. está saindo o mais do L.G. de atingir. Eles estão saindo do T.G. Os dois jogadores estão saindo. Godlike! A chance de reclamar o leite! E o Neutrino continua a meia-fície! O Neutrino está em uma posição muito boa, velho. Está em uma posição muito boa. Boa, Neutrino! Caralho. Boa! Só mais um especialista, eu tenho que tirar esse. Jesus Cristo, Jesus Cristo, ajuda, Senhor. Ajuda. 21 sete, 21. Tirou! Mané o Neutrino! Neutrino jogando muito, cara. MVP aqui! É o Lucazinho da Índia, vamos! Caralho, o Neutrino está jogando muito, irmão. Quanto eles ganham, eu vou falar em... Meu Deus, velho, vamos, velho! Não vai acabar nesse, não vai acabar nesse. Não vai, não vai, não vai. E não é exatamente o que eles precisam, mas o LG é simulamente going to get their first, as ligas de Washi. Vamos, 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 vamos. Estamos longe, estamos longe. O Neutrino já está especialista, tá? Ele pode salvar esse daqui. Ele puxou! Ele puxou! Ai, meu pai. Vem e me enraçado, meu irmão! Não tem muito o que ele fazer aqui, velho. Não tem muito o que ele fazer. Não, ator. Não, vai, 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 vai. Contesta, 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 contesta. Entra, entra, entra. Vamos, vamos, vamos pra cima, vamos pra cima. Tem um que veio, tá escondido. Nossa, o Neutrino tirou dois aqui. Ai, Henry puxou a especialista. Boa! Boa, Nerdy! Vamos, 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 vamos! Vamos! Bora, 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 bora! É nossa! É nossa! É nossa! É nossa! É nossa! É nossa! Bora! Olha os caras comemorando, olha os caras comemorando a Índia. Boa, molecada! Caralho, os caras jogaram muito, velho! Você é louco, pai. Tem que fazer a dancinha da Índia agora. Olha os caras, senhoras e senhores, é exatamente o que isso é tudo sobre Índia. É ainda aqui, tentando ficar, tentando...